Uma estratégia nada convencional que você pode usar para começar a investir em imóveis. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar uma estratégia nada convencional que eu já vi dois investidores usando e que fizeram e viabilizaram que eles façam outros investimentos ou viabilizaram que eles começassem os investimentos em imóveis. Esses dois investidores que eu já vi usando essa estratégia é o Adalberto e o investidor da revista. Sendo que eu já fiz uma entrevista com o Adalberto e eu já fiz um vídeo contando a história desse investidor da revista e você pode ter acesso clicando no link, nos links que vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas que estratégia que é essa? Essa estratégia, você compra uma casa velha, uma casa usada e você faz uma reforma sobre essa casa. E aí, ao invés de simplesmente colocar essa casa à venda, na verdade você vai sim colocar essa casa à venda, mas ao mesmo tempo que você colocar essa casa à venda para poder ter um lucro nesse negócio, você entra na casa e passa a morar nessa casa. Por que eu estou falando sobre essa estratégia? Eu estou falando sobre essa estratégia porque nem sempre vai ser rápido a venda do imóvel e tem alguns investidores que não têm uma casa própria ainda. E aí, esses investidores moram de aluguel ou eles moravam de aluguel e durante esse período em que o imóvel já está reformado ou que ele ainda precisa de algumas reformas. O investidor, aí vai depender também se ele é um investidor solteiro ou se é uma investidora solteira ou se já tem família, mas vem comigo. A ideia é que durante a reforma ou até mesmo depois da reforma, você entra no imóvel e passa a morar no imóvel para que você não precise pagar aluguel. E aí, talvez demore algum tempo, alguns meses, talvez seis meses demore para você conseguir fazer a venda do imóvel pelo valor que você quer. E aí, nesse período, você não precisou pagar o aluguel, você ficou morando dentro do investimento. E aí, depois que você vendeu o imóvel, aí sim você precisa alugar uma casa e morar de aluguel novamente ou você já tem em vista um outro investimento que você vai comprar, vai reformar, vai morar lá por um tempo e depois vai vender. Existe um problema nessa estratégia. Qual que é o problema? O problema é que você precisa estar se mudando constantemente até que você tenha aí um patrimônio um pouco maior e que você possa ter uma casa só sua para morar ou que você decida ficar morando de aluguel e decida não se preocupar com esse gasto. Essa estratégia aqui serve muito bem para aquelas pessoas que querem economizar ao máximo, inclusive economizar no aluguel durante seis meses até que a casa seja vendida e você possa dar o próximo giro no investimento. Esses dois investidores que eu comentei aqui, tanto o investidor da revista quanto o Adalberto, eles usaram essa estratégia no início das suas carreiras. Então, na entrevista que eu fiz com o Adalberto, ele conta que no início da sua carreira como investidor, ele tinha recém se casado com a sua esposa e ele morou por um tempo na parte de baixo, no sótão da casa dos pais dela ou na casa da mãe dele, do pai dele. Eu não me lembro exatamente em qual casa que eles moraram no porão. Então, eles fizeram uma reforma no porão e ficaram lá morando. E o Adalberto, o primeiro investimento dele, se não me engano, ele comprou um terreno com pouco dinheiro que ele tinha e ele começou a fazer uma construção. E logo quando essa casa já estava podendo ser habitada, ele foi lá e morou dentro dessa casa por um tempo e depois ele conseguiu vender. E aí ele teve que se mudar e ele fez esse processo algumas vezes e o investidor da revista também foi a mesma coisa. No início, ele comprou uma casa querendo morar nessa casa e aí ele comprou uma casa velha, fez uma reforma e morou nessa casa por um tempo. Mas ele percebeu que se ele vendesse a casa, ele teria um lucro bem generoso. Se não me engano, ele tinha investido R$35 mil e conseguiu vender a casa por R$60 mil. Eu não me lembro exatamente quais foram os números. Então, eu sugiro que se você quiser conhecer a história tanto do Adalberto quanto a do investidor da revista, vai no link aqui embaixo para poder assistir esses vídeos. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que esses investidores, eles não começaram com fortunas e fortunas. Eles começaram com pouco, com R$30 mil, R$40 mil, R$50 mil. Ok, esse dinheiro pode ser muito dinheiro para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão resistindo, esse capital já é um capital considerável que eles têm e que, sim, você pode começar com esse capital e você pode usar essa estratégia se você quiser deixar o seu custo de vida bem baixo e, inclusive, deixando de morar de aluguel. Bom, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você goste, que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz se você usaria essa estratégia para conseguir economizar um certo capital e se você estaria disposto a fazer isso ou se você prefere ser aquele investidor que não faz esse tipo de economia e está tudo certo. Usar essa estratégia ou não usar, isso tornou viável para o Adalberto e para esse investidor da revista, mas, para muitas pessoas, isso eu sei que não é viável. Está tudo certo, porque você pode fazer um investimento normalmente morando onde você mora e investindo em outros imóveis, tanto para locação quanto para revenda. E você pode ter ganhos com essas duas condições. Mas é isso, então. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Você gostaria de aprender estratégias avançadas para poder investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? Então clica no link aqui da descrição desse vídeo para você ter acesso ao método investidor completo, que foi o e-book que eu desenvolvi para poder mostrar para o pequeno investidor ou para o investidor iniciante como é possível investir em imóveis, mesmo que você não tenha experiência nesse negócio, mesmo que você não seja um milionário e mesmo que você acredite que não tenha tempo para começar a investir. Então, clique aqui no link da descrição e comece a sua jornada para se tornar um investidor completo. Até mais! Tchau! Tchau!